Alô amigos churrasqueiros, eu já fiz panceta de tudo quanto há, mas essa churrasqueada de hoje, é uma panceta de uma maneira muito inusitada. Eu estou aqui com uma bela panceta, ou barriga suína, e olha só como essa é carnuda, coisa mais linda, que espetáculo. Eu tenho notado nos comentários, que quando eu faço churrasqueadas de panceta, vocês adoram né? Eu gosto de fazer uns furos nela, se você não tiver uma faca boa, igual essa minha da Start, pega aí um garfo, um tridente e olha, faz bastante furo nela aqui, que vai facilitar na hora da crocância. Faz de conta que a orelha do cunhado, olha... Tadinho do cunhado. Ah, mas põe piercing nele. Aí você pega o pé de boi, nossa, beber tudo no meu pé de boi. Rapaz, acabaram com o meu pé de boi, que que é isso? Fosseguizão? Pois é, bebê de metade só. Ainda tem o do santa aqui ainda. Dá um belo banho nela aqui, com essa cachaça, foi o suficiente aí, que beleza. Aí você fala assim, mas Elmira, acabou de falar, que não é para pôr nada úmido no couro. Opa, opa, cachaça, contém álcool. E o álcool, vai fazer uma reação no couro, que a hora que ele entra em contato com o calor, Ele começa a secar, secar, você vai ver. Acompanha aí, deixa eu dar uma taragada no churrasqueiro também. Eu tenho aqui o meu barrilzinho, para a sorte. Eu tenho dois estoques, pé de boi, e o barril aqui. Que trabalhão, para começar a churrasqueada. Sal de parrilha churrasqueadas. Porque o sal de parrilha, ele tem os grãos, de uma medida certinha, certinha, certinha. E ele espalha bem, por toda peça, olha só que bacana, olha que interessante. Vou cascar sal aqui do outro lado também. Uma pimentinha do reino, não pode faltar. Se você não gosta de pimenta do reino, não põe. Eu vou deixar ela reservada aqui, descansando. E vou fazer a maneira inusitada, que eu comentei com vocês. Você vai pegar, cheiro verde, que é salsinha e cebolinha. Vai picar, a moda a la churrasqueiro. Nós vamos pegar aqui, uns galinhos de alicrim. Depenar ele aqui, uns galinhos de alicrim. Esse aqui é tomilho, eu adoro tomilho. Tira aqui todas as folhas dele. E eu tenho aqui, olha, manjericão. Manjericão também é muito interessante. Vamos picar ele aqui, a moda a la churrasqueira. Eu vou cascar aqui, logo, uma pimenta dedo de moça. Como eu gosto de uma leve picância, eu não vou nem tirar a sementinha dela. Mas se você não gostar, aí você tira esse miolinho branco. Que você acompanha os nossos vídeos aí, sabe que tirando esse miolinho branco com a semente. Fica menos picante. Eu vou pegar aqui, uma cumbuca da minha sogra emprestada. E botar essas ervas aqui, com a pimenta. Tudo aqui, olha, na minha cumbuca. Alho picadinho, picado a moda a la churrasqueira também. Isso aqui é lemon pepper, uma talagada de sal. Lembrando que você já colocou sal, ali na panceta. Casca aquele fiozão de azeite. Aí você mistura bem, para incorporar o sabor de uma erva na outra. Com os alhos, com os temperos aqui, olha. Aí você vai pegar aquela panceta, e vai abrir, bem abaixo da gordura aqui. Sem vazar para a carne, e sem vazar para o couro. Então você vem devagarzinho aqui. Você vai fazer o que aqui? Uma bolsa. Então você vem até aqui, virou a faca. Tua faca start, picanheira boa aí. Uma bolsa, olha. Olha só, o tamanho dessa bolsa. Olha, olha que bacana. Aí você pega todo esse recheio aqui, olha. E chucha aqui para dentro da bolsa, o máximo que você conseguir. Esse recheio de ervas. Recheou bem, você espalhou bem o tempero, dentro daquela bolsa que você fez. A bolsa do canguru, temperadinha. Braseiro dela agora. Fala comigo aí. É Gerdão bonito o som. Mas para você, churrasquear uma panceta como essa. Você precisa ter um equipamento, que proporcione a versatilidade do teu churrasco. Como suporte flutuante da Grillland. Olha só, está no braseiro forte. Mas para panceta, eu preciso assar braseiro médio ou braseiro fraco. Eu vou colocar aqui no braseiro fraco, porque olha a espessura dessa peça. O couro para cima, que enquanto assa a parte da carne aqui, vai secando o couro para ficar bem crocante. Depois você vira, como você tem o equipamento como suporte flutuante. Aí você põe no braseiro mais forte, para pururucar. Ah, e aproveita que a Grillland está com preço especial. E você utilizando aí o cupom churrasqueadas, tem mais 20% de desconto. Está esperando o que, para adquirir um equipamento versátil e bonito, como o meu? Dá uma olhada aqui nessa panceta, amigo. Eu faço questão, de você namorar, olha isso aqui. Olha isso aqui. Agora você vira o couro para baixo, agora que você vira e abaixa, para o braseiro mais forte. Esse aqui é o braseiro médio, que a minha churrasqueira está rinchando aqui. Para poder ficar bem crocante. Aí vai ser aquele trabalhão. Amigo churrasqueiro, dá uma olhada isso aqui. Dá uma olhada nessa panceta, olha. Está escutando isso? Está escutando esse trem? Amigo, está aí, olha. Mais uma maneira inusitada, de você assar panceta, olha. Nossa, que crocância. Olha, olha isso. Amor é meu, vem daqui. Oh, oh. Oh, amor é meu. Mas vai bem aqui, que belíssimo panceta. Panceta pururuca, capite? Tchapa na ala. Oh, oh. Bom. Muito bom. Caramba, que espetáculo. Que churrasqueada do outro mundo é essa? Panceta, panceta recheada. Belíssimo, belíssimo. Quando você termina o churrasco, geralmente o ambiente fica aquele odor desagradável. Olha só o que você vai encontrar na loja virtual churrasqueadas. Além do acendedor, limpa a grelha, limpa vidro, limpa inox. Você tem o desodorizador de ambientes, tem farofas, sais, um monte de coisa bacana. Aí você olha, olha, entra lá na nossa loja virtual, para você conhecer toda a nossa linha churrasqueadas. Lojachurrasqueadas.com Boa churrasqueada a todos! Boa churrasca! Boa churrasqueadas.com